Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título e pela descrição, é um vlogzinho de final de semana, entendeu? Que eu vou gravar pra vocês, porque como vocês já podem ver, estou maquiada aqui ó, me arrumando pra sair e eu não vou deixar de gravar, né? Bom, são exatamente oito e meia da noite agora, eu já tô maquiada já, aquela minha make que vocês já sabem que é a minha make básica, sim Pra quem tá chegando agora, essa é a minha make básica Tá muito frio, hoje tá fazendo tipo 16 graus, é um sábado, eu vou postar esse vídeo pra vocês no domingo, que é amanhã E agora são oito e meia da noite, 16 graus, então eu tô tipo meio assim com o look que eu vou E também não quero ficar meio desconfortável com o cabelo, porque tá aquele chove e não chove, será que chuvisca? Então eu vou com o cabelo preso, eu vou de rabo de cavalo, e aí eu vou aproveitar a que eu vou de rabo de cavalo e que eu vou fazer E vou gravar aqui pra vocês, porque eu tenho percebido que alguns de vocês têm dito em momentos de vídeos que eu já tô pronta Tipo, Lidy ensina esse penteado, Lidy mostra pra gente esse penteado, ai como foi que você fez? E eu acabo que eu nunca mostro esse tipo de coisa por aqui, eu já tentei no início do canal é gravar tutoriais de make, tutoriais de penteado e tudo mais Mas não engajava, então o que vocês querem mesmo de mim é vlog Mas eu posso muito bem inserir coisas que eu faço no meu dia a dia, tipo o penteado Eu posso tirar um tempinho e gravar pra vocês, a make, eu posso pegar um pedacinho e gravar pra vocês Tipo, ah, hoje eu vou mostrar pra vocês a sobrancelha, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu colo o meu ciro postiço Sei lá, como eu passo minha boca, não sei Coloquem sempre nos comentários esse feedback, porque é através deles que eu tenho um termômetro De saber o que é que eu devo incluir aqui nos vlogs ou não Porque vlog vocês já sabem o que vai ser, gente, é uma certeza Então, é isso Dito isso, eu vou fazer o meu rabo de cavalo e aí eu tive a brilhante ideia de gravar e é o que eu vou fazer agora É muito simples, mas sempre que eu fico com esse penteado, as pessoas perguntam como que eu faço Pra mim parece óbvio, porque eu faço sempre Mas pra vocês não, então vamos lá, eu vou ensinar Vou ficar olhando pra cá, porque meu espelhinho tá aqui, né Primeiro que eu tô com o meu cabelo semi-sujo Ai, semi-sujo, vamos lá Eu lavei ele ontem e aí ele tá meio assim Mas aqui eu levei chuva também e tal, enfim Enquanto eu vou desembaraçando aqui o cabelo, que é uma etapa muito importante pra fazer esse penteado Vou dizer pra vocês que agora de noite eu vou pra um... Gente, eu não sei se é balada, se é um show, se é um evento, não sei Eu sei que a Dakota vai performar Eu acho que é uma festa, ou balada, fecha balada Ela vai performar num lugar e aí ela chamou, convidou eu, o Eric, a nossa trupe, né Pra gente ir assistir E aí vamos todos E aí começa de onze e meia da noite E vamos todos Aí agora são oito e meia, eu tô me arrumando Porque, primeiro, né, eu tô gravando pra vocês, então eu tenho que estar adiantada E segundo que eu moro meio longe Então eu preciso ainda me locomover até lá Mas aí começa onze e meia Enfim, tá, ó, desembarassei o cabelo Tá todo desembarassadinho aqui E pra fazer esse penteado, eu sempre uso três coisas, tá Que são um pompom Tipo, pompom assim Não sei se você chama susha, pompom, amarrafa Dois grampinhos Porque é a quantidade que eu normalmente costumo usar pra fazer esse penteado Então eu já vou dizendo pra vocês que é dois Mas varia de acordo com o que você faz com a quantidade de cabelo, essas coisas E uma liguinha dessa aqui, ó E aí vocês já vão entender por que ao longo do percurso Eu tô sem um pente aqui perto de mim Então eu vou usar a minha pinça de sobrancelha Pra dividir Então a gente vai começar esse penteado Dividindo aqui a parte do meio do cabelo, tá Esse faz sua divisãozinha aí bonitinha Então eu vou dividir aqui na frente E vou tirar uma outra repartição, ó Que é numa diagonal assim, ó Espero que vocês estejam conseguindo ver Daqui pra baixo E aí no caso eu pego essa primeira mecha assim, ó Tá vendo como o corte ficou na diagonal assim? Pronto E aí é isso que a gente vai pegar do outro lado A mesma coisa Então eu vejo onde que tá a linha do outro cabelo Aí eu venho Tiro também Aí, ó Tá? A gente vai reservar essa parte aqui E todo mundo ri Quando me ver fazendo esse penteado Porque eu faço isso aqui, ó Só pra segurar o cabelo Aí fica parecendo Uma barbiça Técnicas, meninas Técnicas Tá, aí separou essa parte O que você vai fazer agora? Você vai botar todo o cabelo pra trás Então no caso essa divisão só se viu pra essa parte da frente, tá? Vai botar todo o cabelinho pra trás E vai fazer um rabo de cavalo normal Comum, tá? No caso, o charme desse rabo de cavalo Vai ser o arremate dele A finalização dele Tá muito engraçado pra vocês eu assim, né? Enfim, gente, ignora E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou umedecer o meu cabelo E também vou passar gel Que são duas coisas que eu gosto de fazer Pra deixar o cabelo mais alinhado Então, ó Pra umedecer Eu vou usar esse produto aqui da Biostrat Que é o borrifador, né? Mais brilho É o selador de cutícula De vinagre Ele é um selador de cutícula Sem nó e sem frizz É o vinagre iluminador da Biostrat Então eu gosto de umedecer meu cabelo com ele, ó Eu umedeço meu cabelo E aí ele já vai tratando também, cuidando E o gel fixador Porque é o gel da linha Homem Mas, gente, eu uso assim Sem ver a quem Melhor coisa da minha existência É pra fixar penteado, tá? Ele é sem álcool Não deixa resíduo E serve pra todo tipo de cabelo E aqui tem dizendo que é uso diário E fixação forte Ou seja, uso sempre E aí o que é que eu vou fazer? Vou umedecer esse cabelo Pra poder ele ficar um pouquinho mais emoliente Pra eu pentear e subir esse rabo Eu tenho uma técnica que é assim Eu sei que muitos de vocês reclamam Nossa, Lidia, eu não consigo fazer penteado sozinha É muito difícil A minha mão cansa e tudo mais A minha também, gente Então a gente tem que ir arrumando técnicas No meio do caminho pra não cansar Se você quiser um rabo de cavalo muito alto Você vai precisar se esforçar um pouco mais Aqui é uma altura confortável Só que é uma altura que eu não gosto Pra mim o rabo de cavalo tem que estar aqui em cima E eu acho que é isso que dá a diferença Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai subir o cabelo E pra não cansar o braço A gente vai fazer assim, ó Vou ficar em pé pra vocês verem A gente vai fazer a Joelma Vem, o cabelo pra frente Espero vocês estejam conseguindo ver Tá dando pra ver? Tá, né? E aí, ó Com a gravidade, né? Ajudando pra baixo O cabelo já vai tá lá E aí você só vai pentear na direção assim pro chão E deixar ele o tão alto que você quiser Se você não gostar muito alto Deixa mais baixinho Eu gosto dele bem alto Uma coisa meio ariana grande mesmo Então eu vou penteando aqui E quando eu sentir que ele tá todo alinhado E juro, gente Se você tiver dificuldade pra fazer rabo de cavalo alto Faz isso aqui Vira a cabeça pra baixo Que você vai ver que é muito mais fácil Não cansa o braço E você consegue ter bastante tempo Pra se atentar ao detalhe de alinhar o cabelo E quando você tá com o braço pra cima A mão cansa Você já perde a paciência E aí é aquele rabo de cavalo bem chocho, sabe? Assim eu gosto mais Ó lá Subiu tanto que eu queria Tá vendo? Como eu tô com a mão segurando no rabo Eu não posso soltar Então eu passo aqui o gel na minha mesa mesmo E vou passando assim, ó Botando o cabelo bem Gente, eu gosto de cabelo alinhado Quando eu vou pra rua Que fica fiozinho saindo Pense como eu fico fula na minha carreira Então eu gosto de ter bastante Me atentar bastante assim ao cabelo Antes de sair de casa, sabe? Vai passando Alinhando Depois você vai vir com a escova aqui de novo Pra poder dar mais um Charangandã Pronto Passei o gel Agora eu gosto de vir com uma segunda escova Que é essa aqui Que dá pra puxar a penteada, sabe? A outra ela penteia o cabelo Essa aqui eu gosto de usar ela pra lamber o cabelo Ela é própria pra isso mesmo E aí eu venho botando tudo pra cima Tudo isso que eu tô fazendo aqui Vocês podem ainda fazer Tipo De cabeça pra baixo, tá? É que eu Já tô acostumada Então Meu braço já não cansa tanto Então eu subi tudo Alinhei o máximo que conseguir Agora eu vou prender E aí eu gosto também de dar várias voltas Quantas voltas o pompom me permitir Pra ficar bem firminho mesmo, ó Eu vou dando até O pompom cansar e dizer Chega minha filha Tá bom Ó, prendi, tá? O cabelo tá presinho E ainda assim agora Agora é a hora, gente De ainda vir com mais gel E fazer Mais uma passada Porque depois A gente não vai poder mais mexer nesse cabelo Porque a gente vai fazer Um truquezinho do pompom Que eu vou mostrar pra vocês Então Todo frisadinho Que subir pra aqui pra cima Assim, ó Ele vai ser escondido Pelo cabelo Que a gente vai Rodear o pompom Que é que vai dar o charme De É o que dá a cara De uma coisa mais bem acabada Sabe? Do que só Subir o cabelo E prender um rabo É Isso dá a sensação de Sensação não Ele realmente fica mais Profiça Então agora é a hora De você Alinhar tudo Aí tendo feito isso, ó Alinhou Dá uma puxadinha assim E agora o que você vai fazer? Você vai pegar Um pedaço do cabelo Aí você pode pegar Uma mecha assim Meio mediana, sabe? Gosto de pegar uma mecha Dessa grossurinha aqui assim E você vai Envolver o cabelo Passar um pouquinho de óleo Eu gosto que essa mecha Esteja bem Brilhantezinha Eu acho que fica muito bom Tô usando o óleo Argan e cartão Da BioStratus, ó Maravilhoso Quando a mecha fica Brilhosa Parece que é um pompom De longe, sei lá Então, ó Pego aqui Um rabo de cavalo Subo o cabelo E vou rodeando Na edição Eu vou dar zoom aí Pra vocês verem, tá? É simples, ó Você vai rodeando Pra esconder o pompom Basicamente E aí você vem fazendo Deixa bem presinho, gente Se você não se incomodar Com o cabelo mais apertadinho Deixa bem presinho Porque Isso dá uma firmeza Pro penteado Quando chegar no final Você vai pegar o grampo Lembra do grampo Que eu falei pra vocês, ó Pega o grampinho Vem aqui E prende Aí você vai enfiar o grampo assim, ó Pra dentro do seu cabelo Não deixa ele pra fora Tem que ser pra dentro do cabelo Senão vai ficar Mostrando E aí foi, ó Tá vendo? Como fica bem mais bonito Tipo, fica Com cara de tipo Que a pessoa se atentou De fazer, sabe? Eu gosto dessa aparência Eu não gosto tipo De botar um pompom Na cabeça e sair Ainda venho botando Um pouquinho mais de reparador Pra ficar bem brilhosinho Tá, agora chegou a hora De libertar essa mecha Aqui que a gente prendeu E vamos cuidar nela Eu gosto de fazer Esse rabo de cavalo Sem ser inteiro pra trás Porque, novamente Eu acho que mostra um Uma coisa tipo assim Diferente Tipo, você poderia Só prender o rabo pra trás Mas que dá um Um tirangadã, tá? Eu vou passar Reparador de pontas Nessa parte da frente Aqui das mechas Eu não gosto de passar Tipo, muito gel Porque eu não quero Que fique ensopado Eu quero que fique Com um aspecto de cabelo Mais fininho mesmo Ainda assim Eu passo bem pouco Só pra alinhar superficialmente E o meu já está acabando Eu olho bastante pela mão E passo mais aqui em cima Assim, ó Sem encharcar muito Só pra dar um tcharangadã Uma coisa que eu vou fazer Aqui nesse penteado Que é tipo Muito opcional de vocês É separar Uma mechinha da frente Porque eu gosto Desse pega-rapaz Que fica aqui na frente Eu chamo pegar-rapaz Aí eu deixo separadinha Essa mechinha aqui da frente E o resto Eu vou puxar Mas é opcional Se você quiser Puxar tudo pra trás Puxa tudo E aí agora é simples Pega a escova Aí você vai pentear Pra trás Essa mechinha assim, ó Segura Penteia a outra mechinha Também pra trás Aí você vai segurar E bota isso Por debaixo Do rabo de cavalo Aqui, ó Tipo O rabo de cavalo Tá aqui, certo? Aí você vai botar Aqui por baixo Tão vendo? Aqui embaixo E aí o que é que eu gosto De fazer? Eu gosto de vir com a escova Alinhando aqui em cima, ó E conforme eu vou puxando Ele vai Desalinhando Então eu vou alinhando Aí eu puxo Alinho Puxo Alinho Gente Sinto muito Se você quer Ai, Nidia Ensina a fazer penteado E você quer fazer Um negócio assim Tipo Rápido Tem que estar É no detalhe, tá? Então Não acho que pra ficar bonito É fácil Aí eu vou aqui, ó Puxando Alinhando Eu gosto Eu não Eu não tenho problema Tipo assim Ai, nossa De pressa Nem nada Quando eu vou me arrumar Eu quero tirar um tempo Pra me arrumar Então eu quero fazer bem feito Então, ó Puxei Tá vendo? Agora a gente vai pegar A liguinha E vai amarrar O encontro Desses dois cabelinhos Aqui atrás Aí você vai perguntar Lidy Mas não vai ficar aparecendo? Não Porque o rabo de cavalo Ele vai cobrir Ele vai cobrir completamente Esse cabelinho aqui Vocês vão ver Depois eu vou virar de costas Vocês vão ver Então, ó Sobrou esse rabicolinho aqui Eu vou deixar ele aqui Eu vou virar de costas Pra vocês entenderem melhor Olha aqui como ficou, tá vendo? Eu prendo aqui E ele ficou aqui Só que o rabo de cavalo, ó Ele vem por cima Então Ele cobre completamente tudo Olha lá Tá vendo? Ainda vou ajeitar o rabo Mas não aparece nada Tá vendo? E aí agora vem a parte De alinhar esse cabelo E eu gosto de fazer isso Com chapinha Então eu vou pegar A minha chapinha Pra poder alinhar ele Eu gosto de deixar As pontas do meu rabo de cavalo Mais emborcadinha Pra dentro Assim, tipo Tchum E também vou passar um pouquinho Aqui nessa franjinha Que ela tá meio sem forma E aí E aí E aí Pronto, gente, tá aí o resultado do penteado pra vocês, tá vendo? É uma coisa assim simples de se fazer, é só dedicar um pouquinho mais de tempo, mas que eu acho que já dá outra carinha do que só, tipo, fazer um rabo de cavalo comum, sabe? E aí é aquilo que eu falei pra vocês, né? A mechinha da frente eu gosto, mas você pode prender inteiro pra trás, jamais, se você quiser, mas eu gosto pra dar um charminho. Aí eu vou passar um pouquinho mais de reparador, isso aqui parece ouro líquido, minha gente, juro. Inclusive eu tô falando pra vocês dos produtos aqui da Biostratos e eu tenho cupom de desconto no site e no app, tá? Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês verem e irem lá conferir, porque eu tô sempre indicando os produtos aqui e também lá nas outras redes e sempre tem gente perguntando e eu tô sempre falando, gente, sim, tem o cupom de desconto, tá? Vou deixar aí pra vocês usarem e abusarem. Tem muitos produtos maravilhosos pra vocês ficarem com os cabelos assim, belezimos, saudáveis, bem cuidado. Penteado feito, agora eu vou botar a minha roupa e aí eu já encontro com vocês, acho que lá na casa do Eric, porque eu primeiro vou encontrar com os meninos lá, pra depois a gente ir e aí eu vou filmando pra vocês. Não pode ver uma câmera que eu já falo sem cu, né? Amiga, você quer ovos? Eu tenho dois. Eita que... Não, você tem quatro agora, né? Você tá segurando dois e tem mais dois. E uma barriguinha. Tá fazendo o quê? Uma comidinha, uma hora dessa, mamãe? Minha princesa. Ai, gente, como eu sou bem recebida nessa casa. Isso porque eu tenho a segunda opção. Amiga, para. Um peijão e um arroz. Que delícia. Agora você tá bem Masterchef mesmo, né? Sim, ó. E bem aqui no celular. Até botei um resto de não você pode comer aqui também. Ó aqui, ó. É pra mim, gente, né? Se ela quiser uma saladinha de frutas. Hum, que aqui tem pratos de entrada e tudo mais. Tô pensando o quê? E olha quem tá aqui, gente. Ai, garoto. Amiga. Ai, amiga, eu tô aqui sem voz. Tá sem voz a Bicinha. Vindo pra São Paulo, só dá nisso. Tô mexendo a rouca. Tá, amigo. Que liga, hein? Mas você... Amigo, o derbão. A tia do mercado. Eu procuro as frutas cítricas. Por que você tá tão indeciso? Você fica lindo de todo jeito. Amigo, você fica belíssimo de todo jeito. Será? Eu vou passar calor na guate. Talvez. Mas você tira a camisa e fica pelado. Todo mundo vai amar. Todo mundo vai biscoitar. Sim mesmo, então. Tá lindo, tá lindo. Olha. E eu saí de casa e não mostrei pra vocês o Luquinho. Olha a doida cantando. Ai, gente, ó. Eu botei essa pofizinha prada que eu usei, lembra? Na festa do Vitor. Só porque eu queria sair com uma coisa pra me esquentar no percurso. Porque eu sei que lá dentro é impossível ficar com isso aqui. É só pra vir mesmo. E daí, por baixo, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. É, eu vou ficar mesmo assim, ó. Aí eu botei o turnozinho, né? Que fica mais confortável. E aí... É... E aí, tudo pretinho, gente. Pra mim é mais fácil. Eu me sinto mais arrumadinha. Eu sei que vocês gostam de me ver ele colorido. Mas é mais fácil pra mim, preto. Porque eu boto e pronto, sabe? Aí coloquei uns cintozinhos. Não é, Bi? É sobre. Olha lá, menina. Comidinha antes da balada. É... Eu tô pensando o quê? Comendo feijão, arroz e ovo. É sobre. Vai alimentada pra boate. Vai alimentada? Porque na balada não vai ter arroz. Quer dizer, pode ser que tenha. Porque a gente foi pra... Qual foi aquela lá que a gente foi que tu comeu arroz e feijão? Na boate. Foi na túnel. Na túnel. Ah, a gente foi pra túnel. Aí bateu um pratão. Três horas da madruga. Eu fiquei passada que vendia. Frango, arroz e feijão. Uma eternidade depois. Deus, dai-me coragem, Senhor. Pois estou sem. Olha a animação de centavos. Amiga, pode emoção, Brasil. Cansada. Mas chegamos, gente. Chegamos. Que mudou, ei. Para com isso. Novinha, vem, vem. Nigue, nigui, digui, digui, nigue, zug, zug. Para com isso. Novinha, vem, vem. Nigue, nigui, digui, digui, nigue, zug. Atualizações, gente. Trocamos de balada, a gente foi ver a performance da Dakota, só que ela só ia entrar 3 horas da manhã e a balada tava muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. E a gente decidiu todo mundo trocar, viemos pra outra e agora vamos ficar por aqui, vamos ver o que vai rolar. Agora sim, agora sim! Outro dia, mas que alegria! Gente, já se passaram horas depois que eu gravei o último take aí pra vocês. E o que aconteceu foi óbvio, nós chegamos na balada e nós fomos curtir. E aí eu não gravei mais nada, vocês sabem que é até difícil gravar em lugar assim por conta das músicas, então, né, não tem como ter muita interação com vocês de eu ficar falando e tudo mais quanto eu gostaria. E também as pessoas em volta, né, porque, enfim, gente, balada é um lugar que as pessoas são pra curtir, beber, pra querar e tudo mais. Aí eu quero estar expondo também todo mundo que tá em volta. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente foi pra o... Eu, no início do vídeo, falei pra vocês que a gente tava indo pra um lugar pra exigir a nossa amiga Dakota, que ela ia fazer uma performance maravilhosa e tudo mais. Só que aconteceu que quando a gente chegou nesse lugar, que foi o primeiro que eu mostrei pra vocês, tava muito, tipo, morninho o lugar. E a gente chegou meia-noite e a Dakota só ia entrar três. E aí a gente ficou, tipo, assim, caraca, a gente não vai sustentar ficar aqui até três horas de amanhã. Mesmo, porque tava, tipo, assim, muito morno, sabe, real. Tipo, eu não quis nem pegar nenhum drink, não quis pegar nada, porque eu sabia que dali não ia pra mais. Só ia, tipo, ficar dali mesmo. E eu já saí de casa meio, tipo, assim, Ai, será que eu saio? Sabe quando você sai do tipo assim? Será que eu saio mesmo? E aí eu queria que a minha saída, tipo, valesse muito a pena. E aí, como seria muito tempo de espera até ela entrar no palco, a gente decidiu de ir pra outro lugar, que aí eu mostrei pra vocês em seguida, tá? Só justificando, porque no início eu falei que a gente ia ver a Dakota. Não teve Dakota, enfim. Mas teve dois dos amiguinhos que vocês viram aí, que eu mostrei pra vocês. É, a gente saiu da balada, a balada final, no caso, né? Porque foi uma tour de duas baladas aí. A gente saiu de quatro horas da manhã. Então, foi muito divertido, foi muito gostoso. Dançamos a noite toda. O cabelo durou, minha filha, entendeu? Inclusive, hoje eu tô de rabinho de cavalo de novo. Daqui a pouco eu vou sair. E aí eu já tô com o meu bom rabo de cavalo, porque o meu cabelo não está mais em condições de estar usando solto. Ele realmente não está. E aí eu gosto de ficar fazendo esse truquinho de penteado. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive, das diquinhas de início do vídeo. Porque é uma coisa que vocês me pedem, gente. Então, vão fazendo esse termômetro pra mim, de falando, ó, Elid, gostei. Faz mais disso, sim. Inclui aí nos vlogs, tipo, alguma diquinha de penteado, de make, de skincare, alguma coisa assim, que como eu falei no início do vlog, sempre vai ser. Mas aí eu posso estar trazendo algumas coisas assim, se vocês quiserem, tá? Vocês sabem que a gente fica bela, fica bonita, entendeu? São diquinhas valiosas pra vocês, que eu amo estar trazendo aqui. E é isso, gente! Eu vou me despedir aqui de vocês. Hoje é domingo, eu quero mostrar esse vídeo pra vocês ainda hoje. Então, eu já vou correr pra editar, tá bom? Já já vou sair também, curtir esse restinho de final de semana aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. Não se esquece, é muito importante pra mim, tá? Ativa o sininho pra não perder notificação de vídeo, que tá saindo de domingo à quinta-feira. É isso, super beijo. Amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau!